Françoise Françoise Minha musa inspiradora Onde andará Onde andará Françoise Bem desajeitada Numa batucada Eu via Françoise Os olhos fundos No olhar tristeza Eu via Até De madrugada Toda encabulada Eu via Embora Cortejada Pela batucada Sofria Françoise Minha musa inspiradora Onde andará Françoise 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 Minha musa inspiradora Onde andará Onde andará Onde andará Françoise Enquanto Enquanto a patucada Pela madrugada Fertilha Eu já suspeitava Que o amor sambava E doía Fui chegando perto E um abraço certo Seria Seria Mas pra meu espanto Françoise Enquanto Corria Lá do cais do porto Como quem tem medo Fugia Embora patucada Bem desajeitada Fervia Fervia Françoise Quis te ver No outro dia Mas Qual o que Eu Não via Françoise Eu quis te ver No outro dia Mas Qual o que Não Eu não via Onde A Onde A Onde No outro dia Onde A Onde A A A O que é isso?